ae galerinha vai vir no abacaxi que não tem pra destrinchar hoje em só por deus bora pro vídeo Fala galerinha do canal Jair Valtrao puxa em uma cadeira que já vai começar mais um vídeo e se gostarem deixem o like no final então galerinha inicialmente gostei da ideia aqui eu já vim aqui na parte pior da grade que é a parte da frente né que o rolo de trás é uma arma aberta você pode trabalhar com mais facilidade mas mesmo assim não tá fácil não galerinha vocês não sabem a dificuldade que tá esses parafusos aqui emperrado pra caramba já deu um banhinho básico não muito capricho deu um banhinho básico pra ter uma limpada na situação que tava os mancaus bem sujos e qual a ideia aqui vocês sabem que esse olho aqui pela tatu a gente só vai olhando o nível e comportando como se eu disse aqui não fosse virar uma água né virar uma porcaria e vai acabando tudo com o mancal então infelizmente a gente tem que encarar os fantasmas e logo de frente tomar partida da situação então a minha ideia aqui já é soltar essa porca já estou aqui com a minha chave você não sabe dificuldade que tá soltando os parafusos mas graças a Deus eu estou conseguindo eu ia ter uma alavanca na chave de catraca e a ideia aqui é soltar esse parafuso meter uma mangueirinha lá dentro com o auxílio do compressor eu tava pensando até em utilizar o sistema mas eu acho que eu vou tentar com o compressor mesmo eu enfio o compressor lá dentro e com a pressão do ar faz com que expulse esse óleo velho que está aqui dentro liberando, esvaziando o depósito do mancal para mim poder introduzir o óleo novo mas eu vou falar para vocês, não é fácil não deixa eu acabar de soltar esse parafuso aqui para ver a situação que ele se encontra lá dentro vamos ver o dito cujo tirando o óleo tá vai vendo babado hein deixa eu solito a lanterna aqui para melhorar a situação aí, tá dando para ver hein, quase nada de óleo e um óleo bem... não só na hora de tentar tirar ele que nem vai ver como que está a situação mas tá bem fraco de óleo coloca o óleo novo e vê o nível e aqui embaixo retirar o óleo velho a ideia deles é só olhar e repor, olhar e repor, como se isso aqui um dia fosse virar merda mas beleza, vamos lá encarar as fotos, vamos meter a opa nisso aqui porque como você já percebeu eu estou sozinho o meu amigo fiel escudeiro, seu aparecido não apareceu hoje aliás, só uma semana que não apareceu, já passei zap para o Lívio, para eles não respondem deve estar em uma situação boa porque você não vem trabalhar porque em algum lugar está entrando dinheiro né tem que saber que está contento com esse governo, né, seu Lívio, vamos embora, vamos seguir o vídeo aí galerinha, não teve jeito, lança a mão dessa meio de engambiar aqui mesmo para introduzir lá no mancal, para ir retirando e botando óleo aqui, muito outro jeito ou então de outra maneira seria, o que eu já tinha pensado, de ir numa oficina de torno mandar fazer um outro orifício aqui, um outro buraco, com protetor aqui para não pegar no solo para poder retirar o óleo mais fácil, seria o melhor jeito certo se o nosso querido engenheiro português da Tatu tivesse feito, né, mas agora a merda já está feita, temos que usar essa gambiarrinha básica aqui que está funcionando, para poder trocar esse óleo, senão esse óleo vai ficar eternamente aí vendo água e estragando o mancal todo, né, vamos lá então que voar que voar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É riscoso, mas ele é bem grosseirão, vai demorar para aparecer lá em baixo. Não sei se vai levar um ano. Ali eles colocaram o buraco no nive, porque a nive encheu o vaso, então... É. Sabe o castigo, colocamos outra turma para ter um bocado de sombra, o sol foi embora e agora estamos aqui no prêmio. E o certo era mais de descer. É. A turma está descida, né? Mas ela não pode colocar muito mais. É. Ah, qual é ela? Já deu o meu. Encheu? Encheu. Olha aí, ó. Puta que bosta. Ele colocou um pote sujo. Tem que catar com ela com o dedo. E agora como é que faz para tirar e prender com o dedo, não? E agora, espera lá um pouco, espera lá um pouco, sejamos espertos. Vamos ver. Não podemos desesperar. Agora vai cair na porta. Ah, bosta. Tassy. 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 Tãyaique. E aí, Galinha, finalmente chegamos aqui no último rolo. Cidade, ninguém quer escapar da cidade. Ah, ninguém tem que aguentar, não é? Muito movimento. Isso. A coral falsa e a coral verdadeira. A falsa se fala que os arcos... O Cidão está contando aqui as suas desventuras e aventuras com os animais. E a cara dá para saber que ela é verdadeira, porque a cabeça é meio achatada. Ah, e a outra é a cabeça mais arredondada, a falsa. É a falsa, já a cabeça é quase que nem de uma cobra cega. Nossa. E os arcos que ela tem? Pra mim, qualquer uma tem veneno. E os arcos coloridos que ela tem, a verdadeira, o arco atravessa a barrigada. É. E a falsa não atravessa. Não. Eu duraria você saber isso aí na hora que você está vendo isso aí. Não. É claro. Porque é que nem o cara. Eu, pra mim, qualquer uma é venenosa. Não, a minha não embolico nada não é. Não, isso é verdade. De maneira, não é bom embolir com essas coisas não. Deixa para os bombeiros. Ele deu uma bobeira lá, ela catou nele aqui, ó. Ixi Maria. Ela catou nele aqui no pescoço aqui, ó. Porque ela sangrava até o nariz. Nossa senhora, não. Ela sangrava até o nariz. Tá vendo? E na hora da foto da cascavela véu já e coisa horrível. Ela... Ela solta a casca, né? É, é. Ela chega até dois metros de tamanho. Ixi. E dessa grossura assim, ó. Dessa grossura assim, ó. Coisa mais horrível. O cara dela vai enxaquear um pau. Mais de um pau. Porra! Tá duro. Coloca o patinho pra recolher ele, pra não ter nenhum desperdício. Nenhuma contaminação com o meio ambiente também. Assim a reaproveita tudo. E aí, galerinha. O penúltimo mancal, hein? Só farta mais um. Ah, que feliz. Oh, glória. Tem que esperar bem pacientemente. Olha o grosso. É, vou falar pra você. É, vai vir onde aparecendo a ciência. E aí, galerinha. Graças a Deus o urto mancal, hein? Agora sim. Assim. Igual o óleo aqui, ó. É, vai vir aqui, ó. E aí, galerinha. Último gole. Pode nem apanhar muito que já deve estar enchendo. É. Olha lá, encheu mesmo lá, ó. Gostou? Ah, era óleo, era óleo que estava enchendo mesmo. Maravilha! É só desenhar aí do Tatu ver esse vídeo e aprender alguma coisa, né? Acertou, miserável. É bom. Esse sistema aqui ajudou bastante, mas se tivesse um segundo local, um segundo orifício para retirar esse óleo, era bem melhor. É claro. Olha aí, galerinha do Tatu. Fica a dica, hein? Nosso serviço concluído, hein? Belezura. Isso. Belezura, galerinha. Agora só daqui mais melhor. Belezura, tudo de bom.